Música Credicis Crediari vem trazendo sempre doações importantes para o município de Arquemes Já acompanhamos várias doações e hoje mais uma doação para a Polícia Civil Dona Isete José que é o presidente aqui da Credicis Crediari O sistema de cooperativismo principalmente a Crediari tem cooperado muito com Arquemes Ajudado na luta contra o Covid, na área da segurança e mais uma vez reforçando o trabalho da Polícia Civil É um dos princípios do cooperativismo é você ser participativo na sua comunidade E nós tivemos aí então um pedido da Polícia Civil através do Dr. Leandro De uma necessidade que ele tinha de alguns equipamentos para poder ajudar o trabalho de investigação que ele vem fazendo E aí numa reunião com os nossos diretores eu levei o conhecimento e a solicitação do Dr. Leandro E nossos diretores entenderam que nós teríamos que ajudar também a Polícia Civil Porque recentemente nós ajudamos a Polícia Militar, ajudamos o município de Arquemes na questão dos respiradores Enfim, nós como instituição de cooperativa, de credo, nós temos um compromisso com a nossa comunidade Então essas ações que vem de encontro com o anseio da comunidade Nós como Credicis Crediari fazemos questão de estar presente Então nós estamos hoje fazendo mais uma doação de dezenas que já fizemos esse ano Agora para a Polícia Civil A doação de hoje, o valor do investimento, ainda está faltando o material que está chegando Que são as câmeras também, que serão doadas Hoje essa doação tem um valor de quanto? Olha, ela chega próximo a 6 mil reais Os equipamentos hoje, o rádio, binóculos, tinta, enfim São equipamentos que a delegacia usa no dia a dia Então nós fizemos e já parte do Dr. Leandro está levando hoje Estamos aguardando chegar a câmera fotográfica que está vindo de fora do país Para a gente já entregar também, eu creio que no início do mês Vale a pena para quem está em casa vir fazer parte da família Credicis Crediari Porque aqui tem o apoio de todos os cooperadores Além de ter o lucro dividido, no momento das ações também Todo mundo que é cooperado está junto Olha, a cooperativa é muito importante na comunidade Uma das obras sociais mais impactantes que uma cooperativa tem na sua localidade É a redução do custo financeiro Onde as cooperativas, isso o próprio Banco Central tem dito isso Onde as cooperativas são cooperativas participativas da comunidade Onde as cooperativas são fortes O sistema financeiro tradicional tem que baixar os seus encargos financeiros Senão a cooperativa acaba tomando todo o movimento Então a gente tem esse trabalho social de poder oportunizar a todas as pessoas Um recurso mais fácil e com custo menor E tem também esse compromisso social de estar participando da comunidade Das ações, tanto de instituições públicas como também de instituições privadas A gente tem constantemente participando, ajudando a nossa comunidade Então o sistema cooperativista, ele não ajuda só as pessoas que fazem parte da cooperativa Ele ajuda a comunidade como um túmulo E quem ainda não é cooperado da Credicis Crediária Nós estamos de portas abertas para poder acolhê-lo E para poder também trabalhar junto com ele Para que ele possa vir e ser realmente um dos nossos cooperados Doutor Mauro Pedro é conselheiro aqui da Credicis Crediária O senhor falou algo muito importante aqui no momento da entrega Que se fosse um outro banco, um outro sistema que não fosse de cooperativismo Então essas doações, esse apoio na área do combate ao Covid, Polícia Militar e Polícia Civil Dificilmente estaria acontecendo É, eu que já vivi bastante, né Eu vejo sempre os relatórios, os resultados finais de balanço dos bancos, né Final de ano E vejo que todos ganham muito dinheiro E a gente fica sem saber o que realmente é feito com aquele dinheiro, né O cooperativismo tem essa vantagem Nós não temos ganho, mas temos sobras E nós costumamos, e é uma obrigação da cooperativa Aquilo que a população de Ariquemes investiu na cooperativa e que deu sobra Ou ele recebe uma parte de volta Ou a gente investe no social Você viu que nesse ano, né, até metade do ano, nós já fizemos várias ações, né E hoje nós estamos tendo, assim, a grata satisfação de colaborar com essa instituição Que tanto sofre para cumprir o seu dever por falta de recursos que é a Polícia Civil Por isso nós estamos, assim, muito contentes de sermos, assim, parte dos doadores, né E parte também de quem vai usufruir disso daí Porque sem segurança é muito difícil de a gente viver, né Isso é muito importante para quem ainda não conhece a Secretaria e a Secretaria E ver essas ações, essa ajuda ao município de Ariquemes Vim fazer parte também e ser um cooperado aqui Poder ajudar também nas contribuições Porque todo mundo aqui que é cooperado faz parte de uma doação como essa, né Sim, eu acho que num momento desse Todo e qualquer cooperado tem que se sentir orgulhoso, né De estar pertencendo a uma instituição como a nossa cooperativa E participar dessa doação Falam, sim, com muito orgulho, né Que o investimento que a Secretaria faz em Ariquemes Além do bom atendimento, além do crédito fácil, né Aqui tem essas ações sociais que é muito importante para o município O senhor Jair Bortolamede também é um conselheiro aqui da Credices Crediari É uma cooperativa que sempre está presente com a população e colaborando, né Hoje é doação para a Polícia Civil Com certeza, a cooperativa já vem sempre colaborando com os órgãos públicos Na segurança, em vários fatores aí que acontecem na nossa cidade E não seria dessa vez que a gente não iria colaborar com a Polícia Civil, né Já que a criminalidade está sempre aumentando e preocupando a cidade E os delegados estão com vontade de trabalhar Onde faltam alguns equipamentos A Crediari, assim, chega junto e ajuda nessas questões, né E aqui nessa sala saem as reuniões para grandes projetos como esse, né Grandes ajudas É, com certeza A gente se reúne cada uma vez por mês E aí vem as demandas da cooperativa e algumas demandas da sociedade, né Música Doutor Leandro Balanciefer, da Delegacia de Homicídios Uma doação importante para vocês Nós acompanhamos o trabalho de vocês E esse material vai ajudar muito, né doutor Nas investigações, inquéritos Tudo isso para ajudar a Polícia Civil Isso, nós solicitamos para o Donizete Uma doação de equipamentos para nós utilizarmos na atividade FIM Policial Que é principalmente na investigação Então ele doou para a gente um binóculo que pega a longa distância Cinco quilômetros Uma câmera digital de alta qualidade para a gente realizar campanas também Tintas de impressora que nós compramos Eu comprei uma impressora colorida para utilização do serviço do meu bolso Contudo, nós já recebemos também impressora colorida da CIA Que nós utilizamos na confecção dos nossos relatórios Para uma melhor qualidade do nosso serviço Então nós sempre visamos melhorar o nosso serviço Por mais que muitas vezes não há essa possibilidade do Estado Nos conceder alguns equipamentos Nós buscamos o Donizete através da Crediari Por meio dos gestores Ele autorizou para a gente essa doação Então nos foi doado tanto binóculo quanto câmera As tintas, alguns comunicadores para nós utilizarmos em operações Body cams também para nós utilizarmos durante a nossa investigação E alguns outros equipamentos para a gente utilizar Em que pese ter sido doado para a Delegacia de Homicídios Não obstante, também será utilizado por outras delegacias Na investigação de furtos Na investigação de roubos Então vai ser uma doação para toda a Polícia Civil E sempre a população agradece Por essa ajuda É importante lembrar que nós fomos atrás de outras instituições também E a única que nos acolheu de braços abertos Foi a Crediari Que não trouxe nenhum óbice para o nosso pedido E graças a Deus está sendo revertido para a própria Polícia Civil de Ariquemes Então é importante ressaltar isso Que todo investimento está sendo retornado para a nossa cidade E vai ser utilizado aqui Para a melhoria do nosso serviço Doutor, é muito importante ressaltar para quem está em casa Muitas das vezes acompanha o resultado A gente mostra as prisões, inquérito sendo resolvido Mas não sabe a cobrança e a dificuldade que é muitas das vezes para solucionar um crime Talvez pela falta dos servidores Que são menos do que precisa para colocar a campo E também do material E essas doações chegam em momentos muito importantes Para dar continuidade das investigações E os crimes que faltam ainda a ser resolvidos Exatamente Em que pese nós realmente estamos com pouca quantidade de efetivo Atualmente eu estou trabalhando só com um agente de polícia Em toda a delegacia de homicídios Mas mesmo assim nós estamos na ativa, estamos trabalhando Estamos indo no local de crime De manhã, tarde e à noite A gente está trabalhando de madrugada E esse recurso material vai ajudar a gente a melhorar o nosso serviço A dar uma maior amplitude aos nossos trabalhos Vai facilitar o que já nós temos Graças a Deus, hoje a delegacia de homicídios tem uma equipe muito boa Então mesmo com a quantidade reduzida Nós conseguimos atender a demanda de ariquemes Então a gente só tem a agradecer o que foi doado para nós Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti